Olá a todos os irmãos e irmãs de fé. Para esse vídeo, uma oração das antigas benzedeiras e um benzimento antigo para acabar com todo o mal em sua vida. Acabe com todo tipo de maldade e caminhos fechados e seja benzido na força dessas palavras santas das antigas benzedeiras. Eu sou Renato Bosco, narrador do canal Mensagens de Umbanda. Peço sua permissão, irmão e irmã, para lhe benzer. Peço permissão aos seus mentores espirituais e seus anjos da guarda para lhes benzerem, pois tudo acontece somente com a permissão de vocês. Deixe nos comentários a hashtag eu permito e comecemos o benzimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Que eu seja como que tece o pano na floresta profundamente escondida. Que eu possa fazer o meu trabalho sem interrupção. Que eu seja um exilado se este é o sacrifício. Que eu possa olhar a lua cheia entre as árvores. Que eu conheça a procissão sazonada do meu espírito e do meu corpo. E possa celebrar os quartos em cruz, solstícios e equinócios. Que cada lua cheia me encontre ao olhar para cima, nas árvores desenhadas no céu luminoso. Que meus amigos sejam da espécie que amo o silêncio. Que sejamos inocentes e despretensiosos. Que eu possa acariciar flores selvagens, cobri-las com as mãos. Que eu possa libertá-las sem apanhar nenhuma para viver em abundância. Que eu possa caminhar entre as flores sem colher nenhuma. Que eu seja capaz de gratidão. Que eu saiba ter recebido a alegria como leite materno. Que eu saiba isso como o meu gato no sangue e nos ossos. Que eu fale a verdade sobre a alegria e a dor. Em canções que soem como o aroma do alecrim, como todo dia e na antiguidade, erva forte da cozinha. Que eu reconheça o poder das ervas como o alecrim. Que eu não me incline a auto-integridade e a auto-piedade. Que eu possa me aproximar dos altos trabalhos da terra, dos círculos de pedra, como raposa ou mariposa. Que eu possa me aproximar dos altos trabalhos da terra. Que meu olhar seja direto e minha mão firme. Que minha porta se abra àqueles que habitam fora da riqueza, da fama e do privilégio. Que eu saiba valorizar o andar descalço. Que os que jamais andaram descalços não encontrem o caminho que chega à minha porta. Que se percam na jornada labiríntica. Que eles voltem e encontrem o próprio caminho. Que eu me sente ao lado do fogo do inverno e veja as chamas brilhando para o que vier. E nunca tenha necessidade de advertir ou aconselhar sem que me peçam. Que eu possa ter um simples banco de madeira como verdadeiro regozijo. Que o lugar onde habito seja como uma floresta. Que eu more cercado de flores. Que haja caminhos e veredas para as cavernas. Com poços, árvores e flores, animais e pássaros. Todos conhecidos e por mim reverenciados com amor. Que haja caminho com flores e animais. Que minha existência mude o mundo não mais nem menos do que o soprar do vento. Ou o orgulhoso crescer das árvores. Por isso, eu jogo fora minha roupa. Que eu possa conservar a fé sempre. Que jamais encontre desculpas para o oportunismo. Que eu saiba que eu não tenho opção e assim mesmo escolha como a cantiga é feita em alegria e com amor. Que eu faça a mesma escolha todos os dias e de novo. Quando falhar, que eu me conceda o perdão. Que eu dance nu, sem medo de enfrentar o meu próprio reflexo. Que eu não tema meu próprio reflexo. Deus te viu, Deus te criou. Deus te livre de quem para ti com o mau olho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Virgem do Pranto, quebrai este quebranto. Eu te benzo pelo nome que te puseram na pia. Em nome de Deus e da Virgem Maria e das três pessoas da Santíssima Trindade, eu te benzo. Deus nosso Senhor que te cura. Deus que te apuda nas tuas necessidades. Se teu mal é quebranto, mal invejado, olhos atravessados ou qualquer outra enfermidade. Se te deram no comer, no beber, no sorrir, no zombar, na tua formosura, na tua gordura, na tua postura, na tua barriga, nos teus ossos, na tua cabeça, na tua garganta, nas tuas lombrigas, nas tuas pernas. Que Deus nosso Senhor que há de tirar, vem um anjo do céu, deita no fundo do mar, onde não ouça galinha e nem galo a cantar. Com dois puseram, com três eu tiro. Com as três pessoas da Santíssima Trindade, que tira quebranto e mal olhado, para as ondas do mar, para nunca mais voltar. Com dois puseram, com três eu tiro. Com as três pessoas da Santíssima Trindade, que tira quebranto e mal olhado, para as ondas do mar, para nunca mais voltar. Virgem Mãe da Conceição, Mãe do Poderoso Deus, tirai este mal, este quebranto, no corpo, diga seu nome completo. Deus te fez, Deus te criou, Deus perdoa a quem mal te olhou. Em louvor a Virgem Maria, Padre Nosso e Ave Maria. Mal do ar, mal do mar, mal do fogo, mal da lua, mal das estrelas, mal do ponto do meio-dia, mal do ponto da meia-noite. Se estiveres com quebranto, mal olhado, feitiçaria e bruxaria, que em nome de Deus e da Virgem Maria, seja levado para as ondas do mar sagrado e lá desapareça. Que assim seja, Axé. Muito obrigado pela confiança, meu irmão e minha irmã, e obrigado por sua audiência. Se esse benzimento trouxe paz a sua alma e coração, deixe seu like. É totalmente de graça e muito ajudará o nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Muitas pessoas podem estar precisando desse benzimento. Ajude-nos a levar esse vídeo a essas pessoas, compartilhando-o através das redes sociais. Gostaria que orássemos por você em nossos trabalhos, deixe seu comentário, que lembraremos de todos os irmãos e irmãs que comentarem nesse vídeo. Agradeço ao apoio dos membros do canal. Caso queira ajudar ainda mais o nosso trabalho, clique no botão Seja Membro e venha participar conosco. Que o Pai Maior abençoe a cada um de vocês. Axé a todos e até o nosso próximo vídeo.